Onde mais? Fala aí Zé, o Líder Zé Perto É isso aí, Márcia Reis, é isso aí, Fado Amado Sabe faz ao vivo junto aí com a melhor banda de São Vento do Mundo Acompanhando esses artistas aqui na Vila do Bordeaux E o técnico aqui, nosso grande Gilberto Apoio técnico do nosso Bruno É tocador, é técnico, é técnico, tem que mandar Presença da Pazgol, presença do Comipa aqui dentro do apoio Entrando a você que já está vendo aí as comidas da Kermesse Tudo a preço de dois reais E você aproveitando aí os serviços da Vila do Bom Jesus Essa manhã dá saúde e manhã dá beleza com os profissionais Aqui em São Vento do Luna, daqui a pouco vão divulgar mais uma vez o nome deles Lembrando que hoje à noite a nossa festa continua e tem a Vila do Bom Jesus Trazendo a noite da Serestra com Sandro Moreno de Quebregulho de Alagoas Isso mesmo, hoje é a penúltima noite, não é? Pena que está chegando ao fim, está acabando Não é Bruno? Bruno e Isabela aí na coordenação da Vila do Bom Jesus Da festa do Bom Jesus Nosso agradecimento a todos vocês Vamos de música, Fábio Amado, Márcia Reis animando aqui amanhã Da saúde e da beleza Pena que está chegando ao fim, Fábio Amado, Márcia Reis animando aqui amanhã Pra que falar se você não quer me ouvir? Pena que está chegando ao fim, Fábio Amado, Márcia Reis animando aqui amanhã Se você quiser partir, às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Sonhando de entrar Enquanto a gente andava nas janelhas Nas horas lindas que passavam A gente só queria amar o mar E hoje eu tenho a certeza A nossa história então vem agora Cessa, vem a tempestade um dia vai acabar Vem a sua caça E o tempo abri A praça, pega lá e vem a resolução E o seu céu é o mar E o seu céu é o fim E o meu amor é ilícita Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância vão mudar E essa tempestade que vai acabar Quando a chuva passar O tempo abrir Abre a janela e veja eu sou o som Eu sou o céu, eu sou o céu E o meu amor é que me ensinar Quando a chuva passar O tempo abrir Abre a janela e veja eu sou o som Eu sou o céu, eu sou o céu E o meu amor é que me ensinar Eu sou o céu, eu sou o céu Eu só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passaram A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade que vai acabar Quando a chuva passar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela e veja eu sou o som Eu sou o céu Eu sou o céu Eu sou o céu Fábio Amado do Brasil O mais amado do Brasil Eu sou o céu Fábio Amado do Brasil Abre a janela e veja eu sou o céu Fábio Amado do Brasil Abre a janela e veja eu sou o céu Fábio Amado do Brasil Abre a janela e veja eu sou o céu Abre a janela e veja eu sou o céu Fábio Amado do Brasil Abre a janela e veja eu sou o céu Abre a janela e veja eu sou o céu Fábio Amado do Brasil Abre a janela e veja eu sou o céu Abre a janela e veja eu sou o céu Abre a janela e veja eu sou o céu Fábio Amado do Brasil Abre a janela e veja eu sou o céu Abre a janela e veja eu sou o céu Abre a janela e veja eu sou o céu Abre a janela e veja eu sou o céu E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo antes de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto os dias pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Abre a janela e veja eu sou o céu Abre a janela e veja eu sou o céu Abre a janela e veja eu sou o céu Abre a janela e veja eu sou o céu Abre a janela e veja eu sou o céu Abre a janela e veja eu sou o céu Abre a janela e veja eu sou o céu Abre a janela e veja eu sou o céu Abre a janela e veja eu sou o céu Abre a janela e veja eu sou o céu Se meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Vem me ocupar antes Pra poder falar por mim Eu não exijo como de você Minha solidão é o meu pior castigo Eu conto dias pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não exijo longe de você Minha solidão é o meu pior castigo Eu conto dias pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Minha solidão é o meu pior castigo 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 Eu não existo longe de você Minha solidão é o meu pior contigo Eu vou das áreas pra poder te ver Mas o relato tá no palco comigo Eu não existo longe de você Minha solidão é o meu pior contigo Eu vou das áreas pra poder te ver Mas o relato tá no palco comigo Por quê? Fábio lá do Brasil, cante o barulho lá. 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 Eu quero ver a sua voz Vou telefonar dizendo Eu estou quase morrendo Em saudade de você Eu te amo 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 Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quando eu sei de seu até chorei Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quando eu sei de seu até chorei Eu te amo 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 Eu te amo